Vai no cabeleireiro O sapato destaca com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha No croissant Burguesinha, 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 burguesinha Sintinho de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Vai no cabeleireiro, no esteticista, mas no dia inteiro, vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte faz o ar na pista Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança a batistaca, com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 só no filé Burguesinha, 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 vem o que quer Burguesinha, 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 no croissant Burguesinha, 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 soquinha e maçã Burguesinha, 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 só no filé Burguesinha, 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 vem o que quer Fuguesinha, fuguesinha, fuguesinha